Música Ednaldo Júnior é portador de vitiligo e faz tratamento no hospital universitário Lauro Vanderlei. Desde que descobriu a doença, sentiu uma mudança no comportamento de algumas pessoas com quem se encontrava na rua. A minha vida era normal, tinha uma rotina normal e convivia com o pessoal tudo normal na rua, certo? Mas depois que o vitiligo veio aparecer, que eu vim notar, eu notei que as pessoas já olhavam com um pouco mais de diferença, que se era alguma doença de pele contagiosa que passava, certo? Incomodava um pouco. Entrava no coletivo, notava que as pessoas já iam sentar perto assim, dava uma olhadinha assim e sentava já no outro local. Aí eu sentia que era um pouco de preconceito com o pessoal. Ele diz que antes de ter a doença, não conhecia bem o vitiligo e os cuidados que deveria tomar para manter sob controle a despigmentação da pele. Eu acho que faltam mais informações e é depois que eu vim começar o tratamento, aí que eu vim saber mais informações que a doutora sempre passava para mim. Aí eu vim ter mais alguns cuidados que até eu mesmo não tinha antes, assim, com o sol não ligava muito. Isso aí acarretava mais, aparecia mais problema devido à pele. A professora Esther Paletó faz parte da equipe do HU de João Pessoa, que oferece atendimento especializado a quem tem vitiligo. Ela explica o que é essa doença não contagiosa. O vitiligo é uma condição de pele que se caracteriza por manchas brancas. Essas manchas brancas também podem desistir do cabelo ficar descolorido, cabelo ou pelos brancos no corpo, mas especialmente áreas da pele. E o vitiligo, ele não causa dano físico à saúde de quem tem, mas muitas vezes traz um dano na qualidade de vida, em virtude das lesões que muitas vezes, por falta de conhecimento, muitas pessoas se afastam, se caracterizando dessa forma uma condição estigmatizante. Uma vez diagnosticado o vitiligo, o paciente já pode começar o tratamento, tanto dermatológico quanto psicológico. Existem várias causas do vitiligo, elas não estão totalmente estabelecidas. Acredita-se que a parte autoimune seja a principal, genética 30% e as condições psicológicas também afetam. O tratamento, ele tem o objetivo de controlar a doença, de repigmentar e o padrão ouro de pigmentação total. E quando existe componente de ansiedade, estresse, é de extrema importância o acompanhamento com o psicólogo ou psiquiatra. E quando existe componente de ansiedade, estresse, é de extrema importância com o psicólogo ou psiquiatra.